vamos lá, café quente e café frio ai, larga o doce, volta lá quem era a figura? Paulo Freire, daria café quente e café frio por quê? justifique sua resposta rapaz, aí eu daria café com chumbinho rapaz diz que no testamento de Rui Barbosa, tinha que Rui Barbosa foi para uma chaga para o Brasil como é que chama? porque ele colaborou com a república imagina se Rui Barbosa foi uma chaga para o Brasil, imagina Paulo Freire foi um câncer, né? esse cara foi um câncer para o Brasil, mas ele tem uma carinha tão bonita parece até Papai Noel não parece um bom velhinho? você acha que o diabo se apresenta como? pois é quem é o pai da mentira? ele aparece com o chifre logo de cara? hein? você acha que esse cara contribuiu qual a contribuição dele para hoje nós temos no país essa educação que nós temos hoje? foi mais um militante responsável pela inversão da educação real e da instrução formal, foi um dos grandes responsáveis pela destruição da inteligência o Brasil é o único país do mundo registrado até hoje que o QI caiu durante cinco décadas seguidas isso nunca tinha acontecido em um país se industrializando o Brasil é o único país do mundo eu repito, inclusive está bem documentado no livro Bitcoin Red Pill que durante cinco décadas seguidas o QI caiu se industrializando isso nunca tinha acontecido e esse cara é um dos grandes responsáveis por isso rapaz, eu tive eu tive extraordinários professores na universidade eu tive grandes alunos eu fui monitor de pessoas extraordinárias e os melhores professores e melhores alunos os que não morreram foram embora pois é até as bactérias o americano diz me diga as motivações eu te digo os resultados qual a motivação hoje no Brasil vale a pena ser honesto ou vale a pena ser vagabundo eles são um dos grandes responsáveis por isso então café frio com chumbinho com chumbinho café com chumbinho para Paulo Freire próxima figura o Israel Nobrega ele botou aí e aí você virou o Zé Pinitra esses caras são tudo otários o Relâmpago McQuins comente aí agora com esse seu nome bizarro aí Relâmpago McQuins aí daí Pombosúdio deixa eu ver eu estou brincando mas pode fazer inclusive eu fui eu respeitei tanto o seu posicionamento que eu troquei de camisa por você em sua homenagem você tem toda a razão eu vou jogar fora essa porra dessa camisa inclusive o Sidney Portela fez outra pergunta interessante aqui perguntou onde está o Oli? eu não sei porque você está dando risada disso eu não achei nem engraçado mas vamos lá a calça é azul não? a calça é preta é porque o Oli geralmente é azul não é isso? aí ignorante nem sabe como é a porra do Oli está falando besteira vamos para a próxima tem mais alguma pergunta aí se Relâmpago McQueen falar a qualquer momento a gente para aqui que eu quero ouvir o que ele vai falar é Relâmpago Marquinhos o nome dele e até revele aí meu irmão se esse nome seu tem a ver com Relâmpago McQueen tem porque o carro tem a ver que cara otário você sabe o que é Relâmpago McQueen? aqui ó você sabe o que é Relâmpago McQueen? tem um personagem é um personagem de um desenho da Disney irmão o cara está falando que eu estou vestido com uma camisa da Marvel e o perfil do cara é um carro de um desenho da Disney você não sabe se é uma criança mesmo adolescente e se for um guri de 12, 13 anos vem não pensei você não sabe se o perfil é do filho dele sei lá ou o cara é um guri você está escaldando um guri de 13 anos de 12 anos ele acabou de responder é difícil escrever com as rodas o cara que escreve com as rodas quer tirar onda comigo? vamos lá vamos para o próximo é melhor escrever com as rodas do que com as cragas é melhor escrever com as rodas pelo amor de Deus aí não aí você pegou para mim vamos lá para o próximo você botou o Olavo de Carvalho logo agora o Olavo de Carvalho tinha que ser mais que ele vai falar com o apoio de Olavo de Carvalho aqui o que? é? então pronto Olavo de Carvalho e aí Olavo de Carvalho café quente, café frio por quê? eu já falei aqui no início da entrevista eu considero o Olavo de Carvalho o maior brasileiro vivo da nossa época de vida talvez ele seja o maior brasileiro vivo de todos os tempos mas o impacto dele só vai ser realmente misturado qualquer coisa na história ela só é compreendida de maneira neutra depois de gerações que aquilo aconteceu a segunda guerra mundial por exemplo ela ainda hoje tem um monte de coisa que se descobre que não era bem assim que o massacre tal não foi tal pessoa que fez e ainda emocionalmente ainda emana muita coisa vai demandar gerações pra gente saber realmente o impacto de Olavo não só político mas intelectual mesmo da obra dele ele formou muitos alunos inclusive o filho dele o Gugu tem uma galera aí que vai produzir muita coisa ainda tem vários materiais dele que ainda não foram publicados eu acho que o impacto do professor Olavo intelectual, político fisiológico todos os aspectos ele só vai poder ser bem avaliado daqui a algumas gerações e se não for o maior brasileiro de todos os tempos ele com certeza foi o maior brasileiro do nosso tempo de vida agora você falou o maior brasileiro vivo mas ele não está vivo o maior brasileiro que viveu no nosso tempo de vida ele foi no nosso tempo de vida ele viveu tem o próximo aí esse aí já dá um corte segura esse corte aí esse corte é importante vamos para o próximo quem é esse garra? Sigmund Freude conhece? tem contribuições inclusive tem um livro de Freud tem um livro de Freud que ele explica como ele abandonou a cocaína que ele usava bastante inclusive ele tem contribuições úteis e tem contribuições que não são úteis se alguém quiser compreender bem a obra de Freud eu recomendo fortemente os livros tem uma série de livros do professor Antônio Carreiro inclusive foi o cara que fez a experiência lá que me propiciou a experiência com o Chá ele é um cara extraordinário mora aqui em Salvador inclusive ele tem diversos livros que ele explica detalhadamente os prós e os contras na opinião dele da maioria dos caras que estudaram psicologia e tal na história da humanidade ele estuda inclusive a história de Mesman o pessoal todo de Chacô das técnicas hipnóticas é um cara extraordinário quem tiver interesse em psicologia hipnose essas técnicas vale muito a pena procurar Antônio Carreiro inclusive no Youtube tem vídeo dele fazendo cirurgia de barriga aberta o cara tinha problema que não podia ser medicado e tal anestesiado o anestesista estava do lado mas ele chega lá passa a mão na cabeça do cara dá uns comandos abre a barriga do cara faz cirurgia de barriga aberta tudo que hipnose sem anestesia tem isso no Youtube em vários hospitais inclusive vem gente dos Estados Unidos da Rússia já vem gente de forças especiais de negócio de CIA de Mossad a porra toda que você imaginar inclusive pra fazer o esquema da hipnose pra fazer ouvida mesmo de inteligência a hipnose é mais eficaz do que porrada porrada faz o cara falar qualquer coisa a hipnose faz o cara falar de coisas que ele conscientemente não lembra que lembra tem coisas na sua cabeça que você não consegue lembrar que você é hipnotizado que você vai acessar que você conscientemente você não acessa por exemplo no dia que eu tive a experiência lá do negócio do chá tinha um português que não lembrava de 5 anos da vida dele eu te contei isso? não tinha um português rapaz Antônio Carreiro fez um tinha médico na hora tinha termo de universidade ele fez um esquema lá não sei qual era a universidade eu não lembro direito tem muitos anos isso ele fez experiência com o negócio do chá lá e uma galera tomou diversas doses do chá e tal todo mundo medindo o sangue tinha uma porrada de exame e um negócio organizado de universidade aí teve gente subindo na árvore que o leão queria comer não é isso ou não gente vomitando gente cagando a porra toda que você imaginar eu fiquei parado lá não conseguia me mover o coração acelerava parava acelerava parava o céu ele acelerava e desacelerava igual aquela abertura de walk dead eu garanto que aquele cara tomou o cara que fez aquela abertura ali eu lhe garanto eu lhe garanto que aquele cara tomou porque foi exatamente o que eu vi o céu acelerava e parava o céu acelerava e parava eu fiquei parado não conseguia me mover assim aí tive tipo epifania achando que se eu morresse eu já tinha botado pra foder eu tinha feito o que tinha que fazer não estava tudo beleza eu estava salvo não é isso que se eu fosse pro lago de fogo eu merecia rapaz foi um momento muito legal mas depois que passou isso e tal aí teve uma reunião pra cada um dizer as experiências preencher ficha e tal aí tinha um português que chegou lá e disse que já tinha tentado todas as técnicas hipnóticas que estavam disponíveis todas as terapias nos Estados Unidos na Europa a porra toda o cara estava com quase 70 anos e não lembrava 5 anos da vida ele não lembrava dos 7 aos 11 anos não lembrava porra nenhuma nenhum fato nada isso não é normal né ou não você preferia saber o que aconteceu deve ser alguma coisa muito ruim não é isso ou não é pra ele ter apagado da memória você preferia lembrar ou não o que aconteceu rapaz não sei não se as perguntas assim que você faz eu sei aí o guri falou minha mãe se prostituiu pra botar comida dentro de casa e eu achava que eu não era homem porque eu não botava comida dentro de casa agora o que um guri de 8 anos 9 anos ia fazer num país em crise Portugal fudido naquela época não é isso ou não ele chorou inclusive diz ela amou mais minha mãe agora do que eu amava porque o sacrifício que ela fez pela gente não é isso ou não sim é isso é e ele teve essa experiência no chá no chá inclusive ele fez o chá pra entrar em transe hipnótico pra reviver isso e ele reviveu e descobriu que foi isso que aconteceu é isso depois ele comprovou isso não sei eu não tive contato com o cara só perguntando a carreira mas assim porra quem quiser se aprofundar nessa parte de psicologia de Freud e a contribuição de todos esses aí nós temos em Salvador um cara que é um dos maiores do Brasil porra se não do mundo de hipnose que tem uma literatura ampla sobre isso aí entende muito mais do que eu não é isso ou não mas assim o que que você diria de Freud que você pô isso aqui foi uma uma coisa que ele trouxe que não foi benéfica pra sociedade e uma coisa que você diria pô isso aqui é uma coisa importantíssima que foi trazida por ele rapaz eu não tenho não tenho qualificação pra dizer isso não agora o consumo dele de cocaína o consumo dele de cocaína e a capacidade dele de largar a cocaína sozinho como descrito inclusive num livro específico disso demonstram que naquela época não existia proibição de droga nenhuma isso não era um problema social como hoje né hoje em dia qualquer um consegue usar cocaína todo dia e deixar de usar não terceira lei da demanda né a cocaína inclusive hoje deve ser muito mais poderosa que a cocaína que ele usava né sim muito inclusive tem mais potente quimicamente pois é os caras misturam com tudo a cocaria né potencializa de todas as maneiras quimicamente e tudo mais é isso é o caso dele demonstra que houve uma época que tinha cocaína em Coca-Cola que qualquer um comprava cocaína da Baia na farmácia e que não era um problema social como hoje inclusive tem várias pesquisas inclusive mostrando de do Vietnã operadores especiais do Vietnã a maioria usou droga a maioria usou droga e a maioria quando voltou para os Estados Unidos nunca mais nunca mais usou a coca-cola tinha cocaína bicho o que você acha que o nome é esse é coca e cola eu pensei que era só uma brincadeira não isso é real isso é verdade mesmo mas hoje não tem não né tem várias bebidas que tinham cocaína cocaína era coisa normal se colocava para dar uma rapaz os caras vendiam coisa radioativa na comida 100 anos atrás imagina coisa que brilhava imagina rapaz os aditivos não é só de hoje o problema de aditivo e cola e cola e cola depois você for pesquisar as coisas que se colocava no século XIX para dar cor na comida mas hoje não tem não né depende de quem seja a fonte não é isso não é depende da fábrica é depende da fonte dessa bebida é isso eu não sou um experto em psicologia nem em Freud você quer falar alguma coisa meu amor minha esposa é psicóloga ela conhece bem de Freud quer falar alguma coisa de Freud aí se ela não tivesse estudado ela não saberia falar isso aí Antônio Carreira a senhora nunca ouviu falar rapaz ele já é um cara idoso já tá chegando numa idade que daqui a poucos anos é capaz de não ter mais o cara à disposição é um negócio o cara é um monstro vale a pena conhecer foi um dos maiores acadêmicos que conheci na vida a senhora estudou se formou tá bom chupa vamos lá vamos pro próximo peguei com a idade de ser avó já o nosso número de filhos que ela pode ter já é um terço ou não foi mal foi mal não era pra ter feito esse comentário eu não resisti foi mal que vai pagar o preço sou eu né isso eu não podia ter pego porra não era pra ter falado né meu amor da próxima vez você me dá aquele choque eu tenho um aparelho de choque minha mulher toda vez que eu vou falar alguma coisa isso é um dom como é que ele falou que é uma uma petidão uma vocação uma vocação da minha esposa saber o que eu devo falar saber o que eu devo ou não falar rapaz se eu ouvisse metade das coisas que minha mulher falava não fale isso eu tava bem pra caralho vou dizer a você que a maioria das coisas que ela falou não fale dê uma merda da porra uma mulher não é sem também não é João Batista João Batista foi querer dizer a verdade Jesus foi querer dizer a verdade essa história que o galera diz na verdade geralmente o cara não tá você viu a saída dele rapaz esse cara é barra esse agora adorei essa a resposta dele a última ordem de Jesus a última ordem de Jesus é eu lhe ordeno que pregue a toda criatura eu lhe ordeno que pregue a toda criatura não é isso ou não e ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida é melhor a verdade não é isso ou não então a mulher tá ali pra dizer não fale é o contrário é isso tipo assim é nosso dever é nosso dever dizer a verdade mas tem várias maneiras de dizer a verdade Jesus não disse não dê dinheiro a Roma não é isso ele saberia que não era o momento dele morrer ali não é isso Jesus podia dizer foda-se César viado não é isso vagabundo ele ia dizer isso eu vejo poucas pessoas com essa interpretação que você tem Jesus não era a hora dele morrer ele ia dizer que se foda-se vagabundo não é isso ou não ele ia dizer isso inclusive lá ele tinha que dizer não rapaz calma dê a cada um o que é seu não é isso eu não tô dizendo que não dê a ele se for dele dê é dele então não dê é isso é uma visão bem interessante poucas pessoas tem essa visão eu vi essa visão recentemente agora lá manda César enfiar não é isso ele dizer isso ele já tava sendo perguntado pra ser preso ali naquela mesma hora e morrer Jesus era pra morrer como apologia ao crime cada um de nós tem uma vocação a missão aqui você não pode dizer toda a verdade todo o tempo você vai dizer toda a verdade pra sua mulher todo o tempo pra seu pai pra seu filho tem coisas que você não quer dizer a pessoa não quer ouvir ela não precisa ela não precisa e não quer ouvir e vai prejudicar ela não é isso ou não mas você acha também que a mulher tem essa vocação pra saber a hora de falar saber o que a gente deve falar como deve falar depende da mulher depende da mulher e na verdade você se faz uma só carne com a mulher porque ela tem habilidades que você não tem e você tem habilidades que ela não tem tipo assim existe tem que existir um equilíbrio não é isso ou não tem coisas que você tem que ouvir ela e tem coisas que se você ouvir ela você vai virar uma mulher não é isso ou não tem que ver tem que ouvir a mulher ou não tem que ver a situação é essa não é isso ou não tem que ver o que é se o cara toda vez ouvia a mulher A mulher perde o respeito pelo cara Todo dia a mulher faz cheat-teste Se a mulher começar a obedecer demais o cara A mulher não fica mais molhada Não vai considerar mais o cara homem É por isso que eu não ouço Exatamente, se eu não vou pra cadeia, meu irmão Mas você vai continuar me achando homem Vai fazer visita íntima É isso aí, meu irmão Por isso que eu não ouço o mesmo Porra, nenhum Vamos pra próxima figura Olha o Borghetti que fica com o cacete Eu tenho certeza Às vezes eu ouço Eu tenho certeza que você nunca participou Isso não é um podcast Mas nunca participou de uma conversa assim Esse cara é um negócio mais O negócio é soltão, irmão Ele vai falar de qualquer porra aqui Não tem esse negócio não Tem uma galera aqui Tem os outros que não entende Tem uma galera aqui que não entende Que tá puta da vida com você Tem uns caras que ficam putos Que ele acha que tem que ser aquele negócio quadradinho Não, tem que ser assim Monta uma porra de um podcast pra você Pombo sujo dos infernos E faz do jeito que você quiser Que é aqui, meu irmão Quem manda sou eu Bom